E se olha aqui na hora com mais um vídeo. No vídeo de hoje galera vou falar a lista vazada dos jogos grátis da PSN Plus de julho de 2023. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho para não perder as novidades do nosso vídeo. Galera, vazou novamente a lista dos jogos grátis da PSN Plus de julho de 2023. Desse tempo para cá galera, está vazando um monte de vezes as listas da PSN Plus. Essencials no caso. Todo mês vaza a lista. E sempre é o mesmo cara, o Bilbilcan. Os jogos da vez galera, que vazou. O primeiro jogo é o Call of Duty Black Ops Cold War. Que aí no caso é o COD B-O-C-W. Esse game está especulando que vai ficar de graça em julho de 2023 na Plus daí. No PS4 e PS5. O outro jogo que vazou também galera, é o Alan Wake Green Mastered. Outro jogo sensacional também, que pretende ficar de graça no meio de julho de 2023. E o outro jogo não menos importante, é o Handling Extinction is Forever. Esse game galera já é um game indie. Bem embaixo daí. Logo logo galera, a gente saberá a lista oficial divulgada pela Sony. Isso aqui galera, é um rumor. Um rumor bem forte. O que mata galera, é que o COD B-O-C-W está de graça na Plus para agradar a FTC dos Estados Unidos para não efetuar a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Por isso que liberou esse COD gratuitamente na PSN Plus. Isso aí é um jeito para evitar que essa compra da Microsoft seja concretizada. Tem muitos vídeos no canal falando a respeito disso. Eu não quero falar novamente nesse vídeo. Vocês vão ver galera. isso aí é só um agrado mesmo que a Activision está fazendo para apanhar esse jogo na Plus. Quando sair a lista oficial divulgada pela Sony, eu faço um atualizado aqui para vocês. Então é isso galera, vou ficando por aqui. até o próximo vídeo. Aguardo por novidades. Tchau, 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 tchau.